Ó, quando eu vejo na rua, eu tô pegando aqui todos os cortes que nós já fizemos, as antigas, tô replicando. Quando eu vejo na rua, é a trâmbio do corte. É bom, né? Para os caras que já vêm aqui, é bom, né? Fazer isso daí, porque vira aqui um quadro no canal, né? Vamos falar sobre os cortes. Quando eu vejo na rua, sargento da Rota fala o que acha das tatuagens de palhaço. Quando você vê um cara com uma tatuagem, como é que é para você? E você já pega, viu a tatuagem e fala, isso daí é mala. Já aconteceu de pegar um cara que tem tatuagem e é um cara do bem? Vários. Cara do bem, assim, porra, mano, você trocar uma ideia e falar, caralho, mano, você não é. No final, muitas vezes, da abordagem, vamos falar principalmente dessa aí que você falou por último. Do cara que tem mania de fazer tatuagem para parecer bandido. Hoje em dia tem umas par de moleque na quebrada que, ah, para pegar as menininhas da hora que as mina gostam, o cara quer parecer bandido. Então ele vai lá, mete uma par de tatuagem de ladrão, tatuagem de cadeia, de artigo. O cara nunca roubou uma bala na doceria, mas o cara faz isso. E aí você vai trocar ideia, o cara trabalha, trabalha, estuda, é um cara decente, tá ligado? Só tá tudo parecendo um gibi. Nessas ideias, geralmente, eu troco ideia. Eu falo, irmão, o que você tá querendo da vida, mano? Você tem que decidir. Os caras tremem quando vê que é a rota. Muitas vezes o cara... Fala assim, fodeu, mano, essa tatuagem vai me foder agora. Não, tem. Caralho, mano. Não, mas fala pra mim, o cara não tem nada na cabeça, né, mano? Caralho, mano, porra, mano. Mas teve caso do cara tatuar sem saber? O cara disse que não sabia. Já aconteceu. Você olha pra cara do cara, você fala, mano, esse maluco aí, esse cara aí é pangaré, Igual esses dias, esse dia eu cumprimentei o menino, fui numa lanchonete e o moleque tava com um yin yang, né? Um Tony Cauter. Aí, ô meu, assisto TikTok e tal, tá da hora, mano. E esse tatuagem na sua mão aí? É um bagulho que eu já não sabia que Tony Cauter era um bagulho, porque Tony Cauter era aquela marca, que era de roupa. Era, era, era. Entendeu? Era. Sem noção nenhuma. É, mas... Não, hoje... Hoje é muito utilizado por integrantes do crime organizado, tá? É muito utilizado. Então quem fez naquela época, que era fã da marca, tomou no cu. Ah, mas eu vou lá pra você, bem lá atrás, tipo, o cara que fez na década de 80, no máximo no comecinho de 90. Caralho, na minha época, tinha 10 anos. Na época era moleque. As roupas lá da Tony Cauter. As roupas eram da hora. As roupas da Tony Cauter eram as roupas mais da hora. Em 2000, 2005. Só que, passou-se os anos, meio que o crime organizado se apoderou. Da marca. Por quê? Qual que é a ideia dos caras utilizarem essa marca? Qual que é a filosofia do yin yang? É que todo bem tem um pouco de mal e todo mal tem um pouco de bem. Então eles querem levar que, embora pareça que eles estão do lado do mal, isso é a filosofia dos caras. Mas fazem o bem. Mas estão fazendo o bem de alguma maneira. Entendeu? Então, passaram a utilizar o yin yang. E o molequinho que tava lá, pá... Só que o moleque chegou recente do Nordeste, irmão. Comecei a trocar ideia com ele. E ele já, tremendo, que os caras do balcão começaram a zoar ele, né, meu? E aí, meu, pá... Aí eu falei... Você sabe o significado disso aí? Ele falou, é, eu não sabia. Depois o cara lá na quebrada falou pra mim que era, tal. Eu me cobraram, tal. Já cobre essa porra aí, moleque. Aí eu falei, então, meu... Porra, você é um moleque jovem aí, tá trampando aqui. Tá fazendo essas patifarias aí, cara? Para com essa porra aí, mano. Se você quiser, eu já arranca agora.